Eu queria saber quem contrata o Franserjo, velho. Quem contratou o Franserjo pra jogar bola, velho. De quem que ele é amigo? De quem que ele é amigo lá dentro do poxa? Não é possível, cara. Um cara tão ruim de futebol que vai ser Franserjo, velho. Misericórdia, velho. Ó, na moral, mano. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, velho. Que cara ruim, Franserjo. Você é ruim, cara. É ruim demais, velho. Ó, esse aí joga bem. Mas o Franserjo é muito ruim. Ah, tá louco.